David Ners está pronto para subir ao altar. O ex-jogador do Benfica, atualmente a representar o Nápoles, pediu a namorada, Kira Winona, em casamento. A novidade foi dada pelo próprio através de uma partilha, na qual se vê em imagens do momento em que foi feito o pedido. Ela disse sim, realça David na legenda da publicação. O pedido Nots aconteceu na sexta-feira, no dia 4.